Eu me levantarei para se defender Já imaginou você criando arranjos e tocando de forma expressiva como neste vídeo? Eu sou Alisson Melo, produtor musical, arranjador e pianista há mais de 20 anos e quero ajudar você a se desenvolver nessa arte de ser pianista. Tocar piano é uma atividade que requer muita disciplina e habilidade. Eu sofri por muitos anos, pois não me sentia capaz de fazer o que outros pianistas faziam, até descobrir que eu estava treinando de forma errada. Quando descobri que a metodologia que eu estudo no meu dia a dia interfere 100% nos meus resultados, foi aí que o meu rendimento aumentou de forma absurda. Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, ou tenha que enfrentar os mesmos obstáculos, eu desenvolvi o Pianista da Igreja. Um curso Masterclass, onde você vai aprender novos acordes, novas harmonias, possibilidades novas de reharmonizar as suas músicas, arpejos, improvisação, como começar e finalizar os seus arranjos no piano de maneira incrível, como acompanhar uma congregação ou um grande artista de maneira sensível, firme e segura. Um rico conteúdo, onde eu compartilho passo a passo todos os segredos que me ajudaram a me tornar o pianista que eu sempre quis. Se você quer ser o melhor, treine como os melhores. Clica no link aqui embaixo e comece ainda hoje a sua jornada para se tornar um grande pianista. Ative de agora e onde você vai aprender novos dias, inclusive na participação, pessoas que 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 pessoas Rena transgender pessoas, Amém.